Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli. Hoje vocês vão saber por que que Dirceu foi solto. Tem a ver com o PMDB do Renan Calheiros e tem a ver com o Dirceu. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Dirceu não é um simples condenado. Não, Dirceu é um reincidente. Ele foi o mentor do Metzalão e agora foi um dos principais mentores do Petrolão. Então, por que que ele foi solto? Eu vou contar para vocês agora com exclusividade, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Dirceu ameaçou delatar ministros do STF. Por que só o Dirceu ser solto? O Dirceu é um réu reincidente com 30 anos, 30 anos de prisão decretada. Ou seja, ele já estava cumprindo a pena de 30 anos, mas foi solto pela segunda turma. Essas três pessoas que estão participando, que participaram da soltura do Dirceu, tem tudo a ver com o que o Dirceu relataria, delataria, e por isso ele foi solto. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem gente aí que foi inclusive colocada no STF pelo próprio Dirceu, a cabeça do PT. Ele sabia de tudo o que acontecia lá dentro. Então, vocês já imaginam como é que funciona, né? Soltaram o Dirceu para, na verdade, não cair o STF. Muita coisa ainda vai sair pela frente. Compartilhe esse vídeo, porque o mais importante é chegar em quem tem que chegar. Nas escórias. Eles têm que saber que nós estamos de olho. Eles têm que saber que nós sabemos o que eles sabem. Muita coisa ainda vai sair pela frente.